Tecball para todas as idades O projeto Tecball para todas as idades tem como objetivo promover a prática desportiva desta modalidade inovadora e inclusiva. No Conselho de Ponte Lima, o Tecball é um jogo que combina futebol e ténis de mesa, sendo praticado em mesas curvas e com uma bola de futebol. É uma modalidade para todos, independentemente da idade, do género e das capacidades físicas e técnicas, podendo ser praticada tanto em espaços outdoor como indoor. A mesa Tecball é versátil, permitindo a prática de 5 esportes diferentes com o mesmo equipamento. Tecvolley, Tecpong, Tecball, Tequis e Catch. Este projeto tem como objetivo principal acrescentar valor à qualidade de vida dos cidadãos, promovendo um estilo de vida saudável através do desporto. A colocação de mesas Tecball em áreas públicas pode ajudar a fomentar o espírito desportivo e a integração social, reunindo pessoas de diferentes idades e origens. O projeto Tecball para todas as idades tem como objetivo promover e dinamizar o Tecball no Conselho de Ponte Lima. Este projeto passa, então, por colocar mesas de Tecball no Parque Infantil da Ponte, junto à Escola Secundária de Ponte Lima, no agrupamento de Escolas de Roselo e na Escola Básica da Correlhar. Votem nós, apoiem este projeto. Juntos vamos dinamizar o Tecball em Ponte Lima. Um abraço a todos e obrigado pela atenção. Um abraço a todos e obrigado pela atenção. Tchau.